Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, o Nico VTR aqui e hoje eu vou mostrar para vocês os segredos do escapamento duplo aqui da XLX 250. Muita gente me perguntou para mostrar em detalhes, né? Bom, primeiro, vou falar a questão aqui dessas duas saídas. A moto não é dois cilindros, é um cilindro apenas, porém tem duas válvulas de saída aqui então, em dois canos de escape para a saída. Já se inscreva, deixa o joinha nesse vídeo para acompanhar mais vídeos como esse. Motos antigas, carros antigos e futuramente novos, né? Estão aparecendo aqui no canal. Vamos vir aqui por partes. Esse escapamento aqui é uma gambiarra, foi feito com dois para torque. Não sei se ele já era um escapamento duplo que foi adaptado ou o que, né? Aqui eu acabei fazendo uma... um probleminha. Já me sujei aqui de graxo. De novo. Não queria me sujar com a camiseta branca, mas faz parte. Aqui essa junta, ela está solta, né? Eu coloquei ela ao contrário. Daí ficou meio ruim de prender, deixei solta mesmo. Aqui, ó. Aqui eu já começo com a solta. Uma solda feita aí com toda habilidade. E aqui, esse parafuso que era original de escapamento dela, não tem lugar para prender no escapamento. Então ele fica solto. São dois para torque 788, série Energy. Dá um som muito legal. Mas vamos ao que interessa. Aqui por baixo, ó. Ele é todo artesanal. E essas presilhas aqui deixam fácil para adaptar em qualquer moto. Ele não tem uma posição específica. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Então, isso é a parte boa, né? Desse escapamento. Aqui para o outro lado. Também bem... Bem alinhado. Ele é meio que direto naquele lá da direita. Esse aqui da esquerda, ele acaba pegando uns 30% no máximo aí de vazão de ar. A maior parte fica para aquele lá da direita. Então não é algo bem distribuído. Aqui, ó. Dependendo do pulo, o pneu pega naquela parte ali do escape. Está vendo ali que está um pouquinho mais brilhante? É onde pega o pneu. Minha opinião... Legal. Vale a pena. Escapamento massa. Deixa a moto com aspecto bem bonito. Também dá um ronco bem encorpado. Não alto o suficiente para que venha incomodar. A gente andando ou as pessoas na rua, né? Mas aquela coisa. É um escapamento que não está registrado na moto. Blá, blá, blá. Pode dar multa e tal. Mas eu acho legal. Garanto que se fizesse um teste de decibelímetro, ele seria bem menos ruidoso do que aquele escapamento original ali dela. Que é esse aqui. Dá para encontrar ele pronto, sem gambiarra, no mercado livre. Tipo, para Tornado, para Bross, Lander, essas coisas. Custa na faixa dos 700 reais. Esse aí é uma gambiarra. E não sei se vamos vender com a moto ou se vamos vender separado. E aí, pessoal. Comenta para mim com qual escapamento que vocês gostariam de andar. Esse aqui. Ou aquele lá, originalzão. Lembre de deixar aquele joinha, se inscrever no canal. E é nóis. Valeu, fique com Deus. Fui. Fui.